Eu já estou no Rio Hava há 19 anos, isso é uma coisa que, é uma experiência grande. Eventualmente se tinha vontade, se me perguntassem há 10 anos atrás, mesmo há 5 anos atrás, se tinha essa expectativa ou essa vontade, eventualmente não. Nos últimos anos, efetivamente, as coisas proporcionaram-se a que olhasse para o clube de uma forma diferente e que, efetivamente, percebia que há mais a fazer. Tivemos aqui um retrocesso grande com a descida de divisão e, se calhar, o rumo podia ter sido outro. Mesmo depois da subida, acho que o Rio Hava tem aqui outras oportunidades que tem que agarrar para, efetivamente, voltar a ter um papel no futebol nacional, mas ainda melhor, ainda de uma forma ainda mais sustentável. É isso que assim espero. Eu sou defensora de uma cidade enorme de desportiva, por tudo, por tudo que traz de positivo. É a entrada de um investidor externo e o que eu defendo numa primeira fase é que o clube fique com maioria. É isso que eu defendo. Temos vindo a procurar algumas soluções, algumas já com alguma sustentabilidade e já avançadas. Naturalmente, quem entra quer ter a maioria. É isso que estamos a tentar negociar, a tentar analisar e perceber o que é que é possível fazer. Agora, no momento em que estamos, é fundamental a entrada de um investidor com a consequenta entrada de capitais externos elevados nesta fase. Parece-me fundamental que o Rio Hava volte a ter parceiros com o Majestia e Futo ou outros. é fundamental voltarmos a ter essas parcerias para podermos realizar a história do negócio. Nós temos cerca de 5 milhões de euros de transmissões televisivas. temos orçamentos a rondar os 12, 13 milhões de euros ou vendemos ou é fácil perceber quanto é que é o passivo do Rio Hava, o que rondará. Sabe que isso é uma surpresa para mim porque é absolutamente igual ser homem ou ser mulher e depois da decisão e de ter tornado público, sinto efetivamente que é das perguntas que mais me fazem. E para mim é absolutamente igual. Vejo isto como uma vantagem no sentido de poder abrir portas e oportunidades para outras mulheres que se calhar não tiveram a iniciativa ou a oportunidade até de avançarem, mas é absolutamente igual. E para mim é inscrito.